E olha só, Maguila, já que nós falamos de galo, vamos falar de égua. Olha só, uma égua foi resgatada pelo corpo de bombeiros hoje, depois de caírem em uma fossa. Isso mesmo, o curioso da história é que no meio do resgate ela pariu um potrinho. Acompanhe só, enche a tela. A égua caiu no buraco e como não conseguiu sair sozinha, os bombeiros foram acionados. Mas Carinhosa já estava em trabalho de parto. O potrinho, que recebeu o nome de bombeirinho, agora tenta se equilibrar e ficar em pé. É, pocotó, 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 aguinha pocotó. Você viu aí, olha lá, ela caiu no fosso, foi resgatada e no meio do resgate pariu o potrinho, rapaz. Já que estamos falando de animais, já que estávamos falando aí dos franguinhos. O meu filho que se me disse... O Ners, o Ners de Caratinga. O Ners, você gostou lá do potrinho, Ners? Bonito demais, né? Bonito? Mostra de novo o potrinho. Olha só o potrinho. Hein? Lá no seu sim tem um potrinho desse aí? Capitinho que é o meu filho, tem um monte. Tem? Um monte. É mesmo? É, bebê. E você já teve um momento como esse, ajudando a parir, como estavam lá os bombeiros na hora do resgate, um potrinho como esse? Várias vezes, ó, de manhã, de tarde, de madrugada, não tá fazendo isso aí. É mesmo? É, todo dia. Praticamente quatro minutos passando a defensa aí. Agora, aqueles galos lá, galo não é pra brigar, né, Bíblia? Não, mas esse galo é pra colocar ojo no galo negro, né? É, vamos lá, tá, 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 né? É, pá. E os galos, ó, e os outros galos é pra brigar no papelato brasileiro, né? Vou falar um negócio pra você aqui em primeira mão. Amanhã eu posso trazer meu galo aqui? Pode. Ele canta, meu filho, mas ele canta decente mesmo, sabe como ele canta? Quem cagou aqui, ó. Então traz o galo amanhã. Pode trazer o galo. Se ele não fizer nada, ele joga na panela, tá bom? Você sabe o nome dele? Tomé. Tomé? Tomé. Tomé? Tomé? Tomé, né, bebê? É mesmo? O galinho? Chama Tomé. Eu quero ver se vai ciscar certinho, se não, o Paulinho vai colocar ele na panela e vai fazer um galo em sopa, tá bom? Pode deixar. Pode trazer, se não der certo.